Escola de Circo, fazendo o laboratório para palhaços, fiz o espetáculo infantil, o espetáculo acabou, mas eu continuei participando da Escola de Circo e gostei do personagem de palhaços, e aí comecei a fazer outros espetáculos e festa de aniversário. E aí, vocês já se lembram quem é ele? Está faltando alguma coisa. Faltando alguma coisa, ele vai colocar mais um detalhe, o nariz, a peruca. E aí está, com vocês, o palhaço Espirro, da dupla Atchim e Espirro.